O quintal que foi construído por unicórnios mágicos... Tá bom, eu inventei isso. É o grande show! Vamos aplaudir nossos apresentadores, Ed e Sophie! Obrigada, obrigada! Vamos ouvir... O Zig Rebolado e o som da banda Rebolados! Todos trabalhamos muito para fazermos um grande show. Músicas e piadas e o teatro de conto de fadas da Mia. Mas agora, aventura! Uma viagem para a selva. Sempre cheia de diversão e surpresas. Então vamos nos divertir muito! Zig, sobe o som aí, por favor! Ei, temos uma aventura! Ei, temos uma aventura! Você pode chegar! Mais uma vez, Iggy! Ei, temos uma aventura! Tessa! Estamos tentando cantar a música! Tô entediada! Entediada? Mas você estava se divertindo tanto ajudando no figurino com a Mia! Já acabei! E os objetos? Você adorou... Acabei! Tédio, 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 tédio! Não tem nada para fazer! Tem muita coisa para fazer! É só saber onde procurar! Por que não se senta e escuta só essa música nada entediante? Zig, do começo, por favor! Ei, temos uma aventura! Você pode chegar! É uma grande aventura! Mas primeiro vamos cantar! 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 Ei, temos uma aventura! E estamos tão animados! Lá vamos nós! Estou contente! E todos podem vir com a gente! Bom, acho que não tenho mais nada para fazer mesmo! Obrigada, Mia! Tchau, tchau! Se divirta!